Olá, boa tarde. Meu nome é Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja, com os principais destaques do dia. Enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para embarcar para a COP27 no Egito, o vicial que me tem dado sequência às reuniões da equipe de transição de governo. Nessa segunda-feira, ele esteve com aliados em São Paulo e anunciou novos nomes que integrarão os grupos de trabalho em áreas específicas. Na educação, foram incluídas personalidades como Neca Setúbal, herdeira do Itaú, e Alexandre Schneider, ex-secretário de Educação da cidade de São Paulo. Já na área de cidades, o coordenador responsável vai ser o Guilherme Boulos, que também vai estar acompanhado, entre outros nomes, do ex-governador de São Paulo, Márcio França. Alckmin também anunciou que a equipe de Lula vai cobrar ao governo Bolsonaro sobre a pandemia e demora na divulgação de dados sobre o desmatamento no país. De acordo com o vice de Lula, será enviado um pedido de informação para o ministro Ciro Nogueira solicitando que os relatórios com índices atualizados sejam divulgados. A informação, disse Alckmin, é de que os números já existem, mas que o Planalto não deve divulgá-los durante a Conferência do Clima, que acaba nesta sexta-feira. Desde 2005, os governos brasileiros divulgavam os dados anuais atualizados de desmatamento nas COPES do Clima. No entanto, essa já é a segunda vez que a gestão Bolsonaro segura a divulgação. Em 2021, na COPES da Escócia, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, usou dados não atualizados para justificar uma suposta queda no ritmo do desmatamento, mesmo já tendo números mais recentes à época da Conferência. Você pode saber mais informações sobre esse e outros temas no site de Veja. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, é só se inscrever para ser avisado assim que tiver vídeo novo. Até breve!